E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, olha onde que a gente tá. A gente tá aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na mansão Brackman. Isso aí, galera. Tamo aqui mesmo, ó, na mansão Brackman. E hoje o negócio é o seguinte, eu preciso de um carro pra mim aqui nos Estados Unidos. Sabe, eu preciso de um carro, porque aqui, mano, todo mundo grava, todo mundo tem seus corres. E muitas vezes não dá pra você esperar os outros pra poder fazer suas coisas. É, a gente precisa de um carro pra poder fazer nossas coisas e também pra meter o louco nos nossos amigos, né? Pra pegar e falar aquela famosa frase aí, mano, vamos tirar uma rachinha aí? Você quer? Você encara? Vamos ver, vamos ver. É, mais ou menos isso. Só que eu tô bem na dúvida, assim, de qual carro eu pego pra mim andar. Eu não sei ainda, tá ligado? Tipo, tô bem confuso, tô bem, tipo assim, mano, não sei. Preciso descobrir. Cris Brown, que carro você acha que eu devo pegar, mano? Pô, aí eu fiquei sabendo que aqui tem umas Porsches da hora. Porsche? É. Qual Porsche? Ah, eu vi uma esses dias, aquela Porsche Carreira. Porsche Carreira? Era a monstra, bichinha. Era rápida. Mano, eu não sei. A Porsche é muito louca. De repente, a gente pode alugar uma. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe pedir a opinião do Edu e do Portuga pra gente ver o que que eles acham que eu devo pegar pra me testar. Vamos ver o que que nossos amigos pensam a respeito. É sério, aqui em Orlando você precisa ter um carro, porque, mano, tudo é longe. Tudo você tem que ir de carro. Não dá pra ir a pé em lugar nenhum. Portuguinha, preciso de um carro pra mim andar aqui. Você tá ligado que aqui em Orlando não dá pra fazer nada a pé? E muito menos ficar esperando a galera, né, mano? Então você perguntou pro cara errado, porque eu não tenho carro aqui. Eu sou o único dessa casa que não tem carro. Mas eu quero só uma dica de um carro que eu possa pegar. Eu quero uma dica sua e uma dica do nosso amigo Edu. Maserati? Maserati é de classe. Maserati é... Maserati, Edu? Maserati é bem visto aqui. Maserati que dá pra pegar nos interesses de Maserati? Maserati... Mano, o pessoal daqui dos Estados Unidos não cuja que esse carro que não é curto no Brasil. O pessoal gosta de carro assim. Não é bizarro mesmo. Por mais que não seja tão, tão legal como a gente pensa, Maserati, Ferrari, sacou? A Maserati é bem top. E detalhe, ela é da mesma fabricante da Ferrari. Por isso que o Edu tem essa comparação. Maserati, Ferrari. Mas eu quero ver a opinião do nosso amigo Portuga. Porque eu tava muito afim mesmo de alugar uma Maserati. Mas eu não sei, tá ligado? Eu preciso ver a opinião dos meus amigos. O que você acha, Portugues? Bom, na mesma opinião que vocês deram aí, o pessoal tipo, fala... Caraca, mano. Uma Maserati ali. O Mike viu hoje, ele foi no Camilos comigo, aí tinha um cara puxando assim as caixas, tá ligado? E aí ele chegou em mim e falou de jeito assim, nice car. Daí ele tipo, carro legal. Tinha falado pra uma menina aqui que era meu, mas agora você chegou e acabou comigo. O cara tá... O cara é bom piadista, né mano? O gringo, né mano? Mas o pior que até em série, famosos, os caras falam... Nossa, eu vou comprar uma Maserati com o meu dinheiro. Os caras maderam pra Maserati aqui, isso é verdade. Vê o tridentezinho ali assim, ó. Os caras ficam doidos. Mano, eu não sei. É complicado, sabe por quê? Porque da última vez que eu vim pra cá, eu aluguei uma Mercedes CLA 250. Depois, eu aluguei um Corvette Stingray vermelho. Depois, eu aluguei uma Lamborghini Galardo. E agora, fica um pouco complicado a gente pegar um carro que seja diferente. Realmente, depois de ter alugado esse monte de carro, é difícil escolher uma opção. Mas eu tô pensando seriamente em pegar um carro mais tranquilo, um carro mais confortável. Porque nos primeiros dias, eu preciso comprar algumas coisas, né? Eu preciso fazer alguns corres, vocês sabem, né mano? Gordo, foda. Em viagem, então, é mais foda ainda. Bom, vamos continuar pensando, né mano? Enquanto isso, eu vou fazer uma coisa. Eu tô de olho nisso aqui, meu amigo. Nessa piscina. Galera, tá muito calor aqui. É sério, tá muito quente aqui em Orlando. E, mano, essa piscina me chama. Olha que piscina bonita, galera. Olha que piscina bonita, mano. Toda azulzinha. E ali, ó, tem uma super boia de unicórnio. Aquela boia ali, ó, tá do jeito esperando ela ir pular em cima dela. Eu não sei não, hein? Mas daqui a pouco, eu acho que eu vou entrar aqui. Vocês vão ver. Isso aí foi, vem também? Rabicó, vem aqui, vem aqui, Rabicó. Cheguei, 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 cheguei. Rabicó. Fala comigo. Eu tô sem carro aqui. Aham. Né? Ih, eu tô da cruel dúvida, mano. Qual carro você acha que eu deveria alugar? Qualquer um. É, dá um palpite, Rabicó. Ah, eu acho Ferrari da hora, Lamborghini é legal. Lamborghini já foi, Rabicó. Lamborghini já foi? Ferrari não foi, né? Tem Ferrari, tem TR, você já andou de TR, o carro dirige sozinho, mano. O TR, o carro dirige sozinho? Dirige sozinho. Ah, mas eu quero dirigir, Rabicó, daí não tem graça. Ó, tem a Ferrari, por que você não pega a Maserati? Mas o Edu já falou isso. É um carro bom. Será? Mas tem que, ó, não pode ser igual o dele, tem que ser a Maserati GT, é melhor. É, então pode ser, talvez, né? Tem Mustang, Camaro, tem todas as suas coisas. Eu vou continuar pensando aqui, eu não sei ainda que carro que dá pra gente pegar, mas logo, logo eu vou escolher, porque eu preciso fazer isso hoje. Hoje ainda a gente vai decidir aí qual carro vai ser o nosso carro aqui nos Estados Unidos. Hoje mesmo. Ô, Six. Oi. Beleza, Six? Beleza. Mano, vem aqui. Ah. Que carro você acha que eu deveria alugar, Six? Sendo sincero mesmo? É. Você vai zoar a minha opinião. Para, fala. Hum, GTR. O GTR? É, o GTR, 370Z. Mas tem GTR pra alugar? Ah, é bem difícil encontrar, mas o 370 você encontra. 370Z tem, né? Eu acho que eu já vi já uma vez na locadora. Tem, tem, tem. Eu acho que na minha última viagem eu encontrei. O Lancer. Lancer? Subaru. Ah, não. É porque eu sou fã de carro japonês, entendeu? Então eu sou a pior pessoa pra você perguntar. Mas, se você quiser um carro de luxo, uma Porsche. Uma Porsche. Kaiman. Você e o Chris Brown falou Porsche. É. Edu e Rabicó falou macerati. E o Portuga falou... Não lembro. Não lembro, mano. Esqueci. Mas, valeu Six pela sua opinião. É nóis. Valeu. Tamo junto. Espero que você pegue um japonês e me leve pra passear. Beleza. Quer dizer, um carro japonês. Pegar um japonês. Não dá certo. Não. 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 Segura, Rabicó. Eu ia dar um chutão, mas a pessoa se acerta a cabeça dele. Vamos ver se ele é bom. Errou. Ih. Gordo. É foda. Bom, então vamos fazer igual eu falei. Vamos pensar aqui e já já a gente vai lá na locadora. A gente vai pegar um carro e eu vou mostrar pra vocês o meu carro aqui nos Estados Unidos. Mas antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, dá uma passada no meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando que tá chegando super rápido. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque quando a gente chegar a 8 milhões de inscritos, a gente vai comprar o nosso novo carro. Não é isso mesmo, vai ser o nosso carro. Não vai ser alugado, não vai ser emprestado, não vai ser nada. Vai ser nosso em 8 milhões. Bom, agora eu vou pensar aqui e já já eu vou lá na locadora e vocês vão ver o carro. Tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, acabei voltando, porque eu entrei na piscina ali com o Rabicó, mano. Tava muito calor, tá ligado? E depois eu fui na locadora. E agora, chegou o grande momento de eu mostrar pra vocês qual que vai ser meu carro aqui nos Estados Unidos. Nosso amigo Edu tá falando, pega o macerate, pega o macerate. Eu andei na macerate dele e, mano, eu achei muito confortável, muito confortável mesmo. Então, hoje eu vou apresentar aqui pra vocês o novo carro do canal aqui dos Estados Unidos. Logo, logo a gente troca ele por outro. Mas, por enquanto, esse é o novo carro do canal aqui nos Estados Unidos. Mano, se liga na nave. Esse carro é muito louco, muito louco mesmo. Só que, vamos dar uma volta pra vocês ouvirem o ronco. É um carro V6, tem um motor muito potente. Pra começo, olha a chave do negócio. Que louco, olha que chave top. É uma chave de presença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra não acontecer igual aconteceu com o Corvette. Vocês lembram que o Corvette que eu aluguei, que eu perdi a chave? Então, não posso perder essa chave aqui, não. Você chega perto do carro, você pode colocar a chave ali no banco. Vem aqui e clica aqui, ó, naquele botãozinho ali, ó. Start e Stop. E vem aqui, ó. O volante já ajusta. E o banco também, automático, vocês viram? Só que pra dar partida, precisa estar com o pé no freio. Agora foi. Se liga, não, o banco. Se liga, se liga. É, rapaziada, o ronco dele é monstro. Mas, quer saber? Vamos dar uma volta? Porque, mano, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver esse carro aqui andando. Esse carro é muito forte. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora que vocês já viram o jeito que é o carro. Vocês estão vendo o bagulho aqui espaçoso. Tem o tetão aqui. E, mano, chave de presença. A chave tá aqui no meu bolso. É só chegar aqui, apertar o pé no freio e dar um Start. Olha o ronco, ó. E aqui, detalhe, vocês viram com o volante e o banco ajustou? Então, ele ajusta automático na hora que você dá a partida no carro. Camerazinha ali tá no Play. Mano, um detalhe. Vocês estão vendo aqui que tem o modo Sport, né? Aqui nesse painel aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Na hora que você coloca, que você aperta ele, o barulho muda muito. Ó, se liga. Se liga, ó. Na hora que aperta. Apertei. Tirei. Apertei. Tirei. Mano, dá uma diferença bizarra, né? Mas eu vou colocar no modo Sport, que eu sou vida louca. Tá ligado, né, mano? Vocês estão ligados que nós é monstro. Então, nós vai no modo manual também. Além de Sport, nós vai no modo manual. Vai vendo, cachorro. Vou colocar aqui, ó. Colocou pra ele sair, né? E ele já entra no modo 1. Ó. Mano, o negócio é zique, mano. Isso aqui no Brasil arrasta as minas, hein, tio? Ó. 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 Quase que não para aqui, hein? Anda muito, mano. Anda muito. Vamos sair aqui do condomínio. Vamos dar um rolê. Vocês vão sentir a pressão dessa macerati aqui. Porque o bagulho é chave, parceiro. Estão preparados, galera, pra vocês sentirem a pressão aqui? Vocês viram o jeito que é a macerati? Ó. Ó. Agora o bagulho anda muito, velho. Sério, anda muito, anda muito. Ó um Camaro aqui, ó. Nos Estados Unidos é muito normal, gente, ver esses carros. Tipo, Camaro. Macerati, ver menos, mais V, tá ligado? É normal ver esses carrões esportivos aqui nos States. Vou colocar na neutra, ó. O bagulho é bruto, hein, mano. Você é louco, tio. E eu tenho que passar no posto de gasolina, hein, mano. Que negócio que vai acabar a gasolina. Que negócio que vai acabar a gasolina, parceiro. Camaro. O Camaro é top também, né, velho? Quem sabe não dá pra nos alugar um Camaro. Só pra nós dar uns pião, né, velho? Alugar um Camaro é da hora, pô. Ó o turbo. Ó o turbo. O turbo dela faz um barulho muito louco, tá ligado? O turbo dela faz um barulho bizarro. Vocês viram? Não sei se dá pra ouvir, mas não, gente. O negócio é... Tipo, ó. Ele, além de ter um barulho forte, o barulho meio que estrala, sabe? Meio que dá um estourinho, assim, no... No ronco. Bizarro, mano. Bizarro. Bizarro. E aqui tá um trânsito aqui agora. Que eu não sei porquê. Olha. Olha. Meu Deus. Meu Jesus. Meu Jesus. Tomar cuidado aqui, né, mano? Que tá movimentado aqui nos estates. Ó. Ih. Olha o jeito que ronca esse carro. Ai, caramba. Mano, é muito zica. Muito forte, tá ligado? E o problema aqui nos Estados Unidos, galera. Que vocês tá ligado, né? Que aqui... Eu até mostrei pra vocês no... Naquela vez que... Que eu tava viajando. Que... A multa aqui é diferente do Brasil, tá ligado? Se você tiver acima de 30 milhas do limite de velocidade, é... Você vai preso. Então tem que tomar cuidado na hora de andar aqui. Tem que tomar muito cuidado. Eu sei que tem gente que corre aqui nos Estados Unidos, que faz o que faz. Só que, galera, cada um com seus problemas, né? Se tem pessoa que... Que não tá nem aí. Não tem medo, tá ligado? Cada um com seus problemas. Eu tenho medo, tá ligado? Eu tenho vocês pra me trazer vir todo dia. Eu tenho minha família. Então eu não posso pegar e abusar, né, mano? Mas... Abusar pra quê? Que é coisa melhor que já se divertir assim, mano? Ó o ronco. A gente tem que dar um estrolo. Tá ligado? Só faltou ter um espacinho pra dar uma esticadinha. Só uma esticadinha. Não é nem correr, tá ligado? É só uma esticadinha. Ó. Olha o jeito que ronca. Olha o jeito que ronca esse negócio, mano. Você é louco, ó. Ronca demais. Mano, quer saber? Cadê o pôr de gasolina? O pôr de gasolina é por aqui. Eu sou quase americano, parceiro. Conheço tudo. Tá ligado. Dá uns pipocão muito monstro. Mas aqui, ó. Vem aqui e tira do modo manual. É. Prontinho. Agora tá no modo esportivo. Só que... Tá... Trocando de marcha automática. Loucura, né, velho? Loucura, 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 loucura. É ali mesmo o pôr de gasolina, ó. É aqui mesmo. Olha o jeito que ronca. Você é louco, tiozão. Boa vezica, né, mano? Senhora, chega. Chega a dar um arrepio, velho, na hora que você estica. Sério, é muito louco. A sensação de chegar com um carro desse aqui é muito top, mano. Bom, espero que vocês tenham gostado do carro. O carro tá aqui. Vai ser o nosso carro aí nos próximos dias. Queria agradecer a Infinity Car por ter emprestado esse carro pra mim. Eu vou tá marcando ele lá no meu Instagram. Então me segue, que é Mike Moraes. Beleza? Corre lá no meu Instagram e me segue agora. Bom, galera. Deixa o like que é muito importante. Vocês vão tá ajudando grandão. Lembrando aí, ó. Pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal lá no meu site. No primeiro link da descrição. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.